O poder retorna à casa de seus pais A fraqueza banha a espada de cada soldado ou herói A angústia afeta a educação de nossos filhos A loucura derrota a sociedade Dia a dia nasce a mensagem televisiva O direito é um momento, um princípio eterno A humanidade busca felicidade Ou busca infelicidade Dependidor Manipulador A humanidade busca infelicidade